Vamos te ensinar que vontade de gritar, Mika! Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estamos no Nail the DIY Studios em Orlando, na Flórida. Essa sigla significa Faça Você Mesmo! E hoje nós vamos construir e fazer arte! Não vejo a hora! Vamos lá! Uau! Olha só todas essas coisas! Essas são todas as placas que as pessoas fizeram e é isso que eu vou fazer hoje! Ah! Olha! Essa caixa diz Miau! Ah! Será que é algo pra guardar biscoitinhos de gatos? Ou comidinha? E olha só esse aqui! Todos os convidados precisam ser aprovados pelo cachorro! Essa é bem engraçada! Ah! Achei umas cores de tintas aqui! Vamos ver quantas cores eles têm! Ah! São muitas! Ah! Será que eles têm minhas duas cores preferidas? Vocês sabem quais são? Ah! São o roxo e o amarelo! E elas estão ao lado das cores preferidas do meu melhor amigo Blippi! Azul e laranja! Ah! Que demais! Nossa! Temos aqui todas as madeiras diferentes que podemos usar pra fazer arte! Oh! Olha só essa aqui! É bem pequena! Dá pra fazer uma placa que diz Bem-vindos! Ou... Uau! Olha só isso! Este retângulo gigante que eu tenho aqui daria uma ótima placa! E dá pra escrever muitas palavras nele! Dá pra gente escrever algo do tipo Bem-vindo, amigos! Aqui temos comida, jogos e diversão! Amamos nossos amigos! Bem-vindos! E aqui tem... Um quadrado! Um, dois, três, quatro lados iguais! Tem um quadrado maior ali! Hum... Olha só! Um círculo! Um círculo pequeno e um círculo bem grandão! Hum... Qual será que eu escolho? Hum... Acho que gostei desse aqui! O quadrado intermediário! É o número... Zero, sete! Precisamos lembrar disso! Zero, sete! Legal! Vamos lá! Ah! Oi, Margie! Ah, oi, Mika! Oi, como você tá? Bem, e você? Eu tô bem! Tô empolgada pra criar arte hoje! E ótimo! E você já escolheu o tamanho? Já! Número zero, sete! Perfeito! E você quer acrescentar mais alguma coisa? Ah! É... Ah! Talvez esse gancho prateado aqui! Tá bom! Ah! Posso também pegar essa gravata borboleta? Pro meu melhor amigo? Com certeza! Olha, já montamos sua estação de trabalho! Tá pronta pra começar? Tô! Vamos nessa! Legal! Vamos lá! Isso! Então bora! Legal! Já temos tudo o que precisamos! Já temos várias tintas legais! Minhas duas cores preferidas! Roxo e... Amarelo! Olha, essa aqui se chama dente de leão! Que chique! E temos pérola e... Café com leite! Também temos um rolo de pintura pra ajudar a aplicar a tinta! E temos algumas esponjas! Temos ganchos prateados e uma ferramenta elétrica, um grampeador elétrico e... A placa de madeira que eu acabei de escolher! E na verdade são quatro pedaços separados! E quando empilhamos eles assim, vira um quadrado muito lindo! E pra que esses servem? Então, esses servem pra manter os pedaços de madeira presos. Ah, entendi, faz sentido. E qual é a primeira coisa que precisamos fazer? Bom, o primeiro passo é fazer uma linha de cola em cada um e depois virar eles. Tá bom, acho que consigo fazer isso. Legal. E agora? Olha só, temos essas linhas aqui e é aqui onde você vai colocar os grampos, beleza? Ah, então as linhas servem como um guia. Exatamente. Primeiro vamos colocar nossos óculos de segurança. Se vamos usar uma ferramenta elétrica, temos que estar seguros. E lembrem-se de só usar um grampeador elétrico acompanhados de um adulto. Uau, você é muito boa nisso. Será que você consegue? Claro. Legal. Bom, vou seguir as linhas pretas, é nosso guia. Isso aí, trabalhe em equipe. Você é profissional. Obrigada. Muito bem. Isso aí, agora vamos virar o quadrado. E ficou pronto. Olha só esse quadrado perfeito. Qual é o próximo passo? O próximo passo é levar na lixadeira pra deixar a peça lisinha. Uh, vamos deixar ela lisinha. Vamos lá. Bom, essa daqui é a lixadeira. Tá bom. E o que nós vamos fazer é colocar uma mão aqui e a outra aqui embaixo. Aqui tem o botão de ligar que você precisa apertar. Tá bom. Quando estiver ligada, você vai passar ela por toda a peça até que ela esteja lisa como um papel. Ah, entendi. E por que queremos ela tão lisinha? Ajuda a tinta a grudar na madeira. Ah. Legal. Então vamos deixar ela super lisa. Hora de lixar. Agora, vamos escolher a cor da sua base. Vamos dar uma olhada no seu decalque. Isso, não vejo a hora de ver. Prontinho, esse é o decalque que fizemos pra você. Uau, olha só isso. Um sorvete de casquinha, um dos meus doces preferidos. E esse é meu nome. E minha faixa. Ah, isso aqui vai ser minha bolsa. E este decalque vai me ajudar a deixar ainda mais parecida com a original. Ah, eu amei. Legal. A cor da base é... Será que roxo? Boa? É uma cor ótima. Legal. E é só pintar tudo de roxo? Isso, basta você colocar em toda a superfície da madeira. Tá bom. Prontinho. E vou usar esse rolo de tinta super legal pra espalhar a tinta na madeira. E você precisa pintar a parte de cima e todas as laterais. Beleza. Agora é só a gente esperar secar. Na verdade, tem um jeito que é mais rápido. Ah, como? Nós vamos usar esse secador aqui. Vocês já devem ter visto isso antes. É pra secar o cabelo. É isso aí. Você vai usar no modo de secar a base. Tá bom. Legal. Já está pronto? Prontinho pra uso. Legal. O modo de secar a base. E vamos secar! Pronto. Tá sequinho. Nossa! Legal. E agora? Tá seco mesmo. Legal. E agora o que vamos fazer é lixar até ficar lisinho de novo pra gente poder aplicar o decalque. Tá bom. Dessa vez eu vou te dar uma lixa de mão pra você conseguir lixar a parte de cima. Demais. Ah, legal. Isso aqui é uma lixa roxa. E ela é bem grossa. Mas é esse papel grosso que vai deixar a madeira lisa. Ei, são os opostos. Grosso e liso. Opa! Grampo de cabelo. Vamos lá. É assim? Isso. É só esfregar pra frente e pra trás na peça inteira. É isso mesmo. Isso. Perfeito. Pronto. Legal. A madeira já tá bem lisinha. Estamos prontas pra aplicar o decalque. Isso. E olha só. O decalque tem algumas camadas, tá? Vamos começar tirando a primeira camada branca. Ah, é tipo um adesivo gigantesco. Isso. Pronto. Você pega desse lado aqui. Tá bom. E agora vamos centralizar ela na sua placa juntas. Acho que ficou bom. O que você acha? Acho que ficou muito bom. Legal. Agora é só colar ele aqui, ó. Tá bom. E eu vou te dar uma espátula. Uma espátula? Isso. Eu sei o que é isso. Essa é a sua espátula. O que você vai fazer é passar a espátula em tudo. E viu como ele vai ficando mais escuro? Uhum. É assim que sabemos que ficou grudado na madeira. Legal. A espátula serve pra tirar todas as bolas. Isso aí. Legal. Tchau, bolha. Então, agora que ele já tá grudado na madeira, a gente precisa tirar essa camada daqui de cima, tá vendo? Tá bom. Melhor a gente começar dessa ponta aqui. Ah. E vamos puxando na sua direção, bem devagarzinho. Bem devagarzinho. É meu jeito preferido de viver. Oh, espera. Vem cá, adesivo. Vem cá, adesivo. Eu consegui. Perfeito. Uau. Já tá ficando legal. Isso aí. Agora estamos prontas pra pintar. Isso. Que legal. Bom, eu vou começar pintando o sorvete. E pra isso, eu vou usar a cor Pérola. Assim vai parecer um sorvete de baunilha, um dos meus favoritos. O que você vai fazer é mergulhar a parte larga da esponja, essa parte da esponja aqui na tinta. Tá bom. Dá uma olhadinha. Ela tá molhada? Tá. Então tem tinta demais. Ah, não. Então, vamos tirar um pouquinho de tinta e você pode usar o papel ou o prato. Tá, vou tirar um pouco aqui no prato. Isso aí, olha só agora. Ainda tá molhada? Não. Então tá prontinha. Agora é só dar umas batidinhas com ela. Tá bom. Na peça inteira. Desse jeito? E tudo bem se sujar a parte azul? Tudo bem. Tá bom. É um decalque, então vamos tirar essa parte azul. Legal. Então, vamos pintar esse sorvete todinho. Prontinho. Perfeito. Agora você já pode colocar a tinta que vai usar pra casquinha. Uh, pra casquinha, vou usar o café com leite pra parecer que é de sorvete. Vou tomar muito cuidado porque eu não quero pintar o sorvete que eu já pintei. Mas mesmo que aconteça, sempre dá pra resolver. Ah, olha só. Gostei da positividade, Margie. Olha, a casquinha tá ficando bem apetitosa. É, tá mesmo. Pronto. De qual cor vai pintar o seu nome? Ah, quero pintar o meu nome de amarelo. Boa, eu amei. Legal. Então pode colocar a tinta amarela. Tá bom. Um amarelinho aqui. Parte larga. Tinta, tinta, tinta. É isso aí. Ah, é? Agora tô até parecendo profissional. Bom, vamos ver. Minha faixa é... amarela. Então eu vou usar a mesma cor. Margie! O que foi? Preciso de mais duas cores pra minha bolsa. Verdade. Sabem quais são as cores da minha bolsa? Isso, azul e laranja. Isso aí. Então pode escolher o azul e o laranja que você quer. Tá bom. Aqui embaixo. Ah, essa é boa. E... Hum, essa. Uh. É, vai ficar bem legal. Bom, precisa do outro decalque agora ou não? Ainda não. Tá bom. O que a gente vai fazer depois de tirar esse decalque daqui é colocar esse por cima pra ficar parecendo uma bolsa. Que demais. Então é melhor começar com esse aqui. Pinta, pinta, pinta a bolsa inteirinha. Perfeito? Legal. Dá uma olhadinha agora. Será que tá bom assim ou você quer passar mais uma de mão? Ah, eu acho que tá bom assim. Perfeito. Então vamos secar de novo com o nosso secador. Tá bom. E aí tiramos o decalque. Legal. Vamos nessa. Bom, dessa vez você vai usar o modo decalque e tome muito cuidado porque é muito poderoso. Não queremos que saia tudo voando por aí. Tá bom. Eu vou tomar cuidado. Lá vamos nós. Poderoso mesmo. Já secou. Então agora é hora da revelação. Tá bom. Tá pronta? Tô. Então vamos girar ele assim porque precisamos tirar o decalque contra os veios. Ah, tá bom. Sabe o que são os veios? Ah, eu deixo você explicar. Bom, os veios da madeira são essas linhas que nós vemos na madeira. Ah, é mesmo, tá? E se as linhas da madeira estão indo nessa direção, nós puxamos o decalque pra cá. Ah, entendi. Contra os veios. Exatamente. Vamos começar puxando de um canto e aí puxa na sua direção. Puxo pra cá ou pra cá? Pra sua direção. Então, isso. Entendi. Vamos ver como ficou. Grudou um pedacinho aqui. Tá tudo bem. Ele pode grudar, ele pode rasgar. Não tem problema. Agora vai. Tá ficando tão legal. Você foi muito bem. Nossa. Olha só isso. Bom, agora estamos prontas pra colocar o outro decalque pra sua bolsa. É verdade. Ainda tem o outro decalque. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou só tirar a parte de trás e vamos centralizar o decalque juntos. Tá bom. Deu certo? Acho que tá no jeito. Legal. Legal. Pronta? Vamos nessa? Ai, a gente conseguiu. Já tá no jeito pra pintar. Legal. Vou pintar com laranja. Eu acho que ficou muito bom. Legal. E o que eu faço agora? Temos que secar a tinta. Isso. Muito bem. Legal. E qual modo eu uso pra secar? Pode ligar no modo decalque. Faz sentido. Lá vamos nós. Ele é poderoso, hein? É isso aí. Quase saiu tudo voando. Pois é. Você lembra dos veios de madeira? Ah, sim. Precisamos puxar contra os veios. Isso. Então vamos puxar nesta direção? Certo. Legal. Olha só a minha bolsa. Ela ficou muito boa. Isso ficou tão legal. Agora eu quero dois ganchos pra usar eles pra pendurar a minha faixa e a minha bolsa. Beleza. Os ganchos estão bem aqui. Tá bom. Pode escolher dois ganchos que você quiser. Legal. Dois ganchos. Tá bom. Escolhi um e dois. Bom, agora vamos usar uma furadeira elétrica. Tá bom, então. Então vamos usar os óculos. É isso aí. Segurança sempre. Eu vou fazer furinhos pra gente encaixar os ganchos. E aí você coloca eles no lugar. Combinado? Combinado. Vamos colocar este bem aqui. Tá bom. Legal. Tudo pronto pros ganchos. Dois furinhos. Lá vamos nós. É só ir girando eles, né? Correto. Quase lá. Prontinho. Boa. Terminamos. Nossa. Olha essa placa. Eu amei muito ela. Obrigada, Margie, por ter me ajudado a criar essa placa linda da Mika. Não precisa agradecer, não. Então, a gente se vê por aí. Isso. É isso aí. Até a próxima vez. Até mais, então. E obrigada de novo. Tchau. Nossa, como foi divertido fazer essa placa muito legal e escrito Mika. Hoje eu pude construir a placa, aí lixar e pintar ela toda. A arte é muito legal. Valeu por brincarem comigo. Bom, este é o final deste vídeo. Mas se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? Legal. Ah, podemos soletrar aqui mesmo na placa. Prontos? M-E-E-K-A-H Mika! Bom, até o próximo vídeo. Tchau! 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 sabem que cor é essa? Isso mesmo! É a cor vermelha! Cor linda! Beleza! Galera, vamos ver os amigos do Stanley mais de perto? Venham! Vem cá! Vamos assustar os amigos do Stanley? Olá! Oi! Prazer conhecer você! Meu nome é Mika! Olha! Estão vendo os dentes deles? Eles têm bem mais dentes do que a gente! E todos são muito, muito afiados! Eles são carnívoros e isso significa que eles comem carne! Uau! Esses são Velociraptors e eles correm muito, muito rápido usando as pernas! Uau! Olha como essa garra é grande e super afiada! Uau! Imagina ter uma unha dessa nos dedos! Seria muito difícil calçar um tênis com uma unha desse tamanho! Vamos explorar mais! Uau! Olha só isso! É tipo um parque aquático! Eles chamam essa parte de Lagoa das Crianças! Olhem esse tuboágua amarelo! Deve ser muito divertido poder escorregar direto na água e ficar toda molhada! Nossa! Viram que o piso é pintado de cores diferentes? Aqui é amarelo e aqui é azul e aquela última cor ali é vermelha! Até parece que a água é de cores diferentes! Uau! Acho que dá pra subir pela rede depois pela escada amarela e tem mais toboáguas! Esse lugar é tão legal! Nossa! Olha! Tem outra fonte! Uau! Tem água em todo canto! Acho que precisaria de roupa de banho pra brincar nesse parquinho! Uau! Olhem só ali! Pegadas de dinossauros! Uau! Será que as pegadas são do Stanley ou de outro dinossauro? Hum... Tem outra aqui! Uau! Olha só como é grande comparada com o meu pé! Uau! Venham aqui! Nossa! Isso aqui é um molde de um fóssil de dinossauro de verdade! Que legal! Vocês sabem que dinossauro é esse? É um Velociraptor! Já vimos muitos deles aqui hoje! Uau! Olha a boca dele! Dá pra ver os dentes bem afiados! Os Velociraptors viveram 150 milhões de anos atrás! Uau! Esse é o pescoço, essas são as costelas, também temos costelas nas laterais! Uau! Nossa! Olha a cauda dele! Até a cauda é cheia de ossos! Caramba! Os Velociraptors são muito legais e muito ferozes e fortes e super rápidos! Nossa! Mais pegadas de dinossauros! Vamos ver onde elas nos levam! Uuuh! Olhem isso! Uma caixa cheia de objetos! Hum! E... estamos do lado de uma piscina! Ah! Só pode significar uma coisa! Vamos brincar de afunda ou boia! Vocês topam brincar comigo? Demais! Vamos lá! Beleza! Vamos ver o que temos nessa caixa? Nós temos uma bola azul que quica! Uou! Vocês acham que ela afunda ou que ela boia? Vamos jogar pra saber! Uou! Tá boiando! E aqui temos uma... Uh! Uma espátula! Já devem ter visto uma na cozinha! É pra fazer panquecas! Uh! Será que ela afunda ou boia? Uhum! Vamos ver! Uau! Foi direto pro fundo! Mas a alça tá pra cima! Hum! E afundou! Beleza! Vocês acham que isso aqui vai afundar ou vai boiar? Olha só! Esse copo é muito, muito legal! Eu amo essas cores! Ah! Uau! Eu amei! Mas... Será que afunda ou boia? Boia! Ah! Ah! Ele boia! Legal! O que mais temos aqui? Nossa! Olha que caminhão legal! Vrum! 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 Uh! Amei o amarelo! É uma das minhas cores preferidas! Ah! Será que ele afunda ou boia? Só tem um jeito de descobrir! Ah! Ele boia! Uau! Olha só isso! Olá! Uau! Agora sim eu consigo ver todos vocês! Vamos ver! Será que esses óculos doidos afundam ou boiam? Parece que eles estão afundando! Eu podia jurar que eles iam boiar! Beleza! O que mais temos aqui? Ah! Olha! É outro Velociraptor! Rá! Rá! Será que você afunda ou boia? Só saberemos se eu te jogar! Hum! Quem diria que os dinossauros boiam! Beleza! Hum! Uau! Olha! Isso é uma régua! Usamos réguas pra medir coisas! Será que ela vai afundar ou boiar? Uh! Tá afundando! Nossa! Tem um monte de coisa aqui! Vamos ver se o resto afunda ou boia jogando tudo junto! Vamos nessa! Um! dois! Três! Uh! Nossa! Eu vi uns bastões que afundaram direto pro fundo! Mas todo o resto está boiando! Tchau! Bom, chegamos ao final deste vídeo! Mas, se quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? Maravilha! Vamos soletrar na piscina! Estão prontos? M-E-E-K-A-H Mica! Bom, muito obrigada por virem se divertir comigo hoje nesse lugar tão legal cheio de velociraptors! Até a próxima vez! Tchau! Oi, sou eu, a Mica! E hoje estou na O2B Kids em Orlando, Flórida! Estou tão empolgada de estar aqui porque eu amo ciência e vou poder fazer um experimento científico aqui mesmo! Vamos fazer juntos? Demais! Vamos ver como podemos começar! Oi, sou a Mica! Oi, Mica! Eu sou a Trude, bem-vinda ao O2B Kids, um novo parque de aprendizado! Trude, é um prazer te conhecer! O prazer é meu! Bom, eu soube que eu poderia fazer um experimento científico aqui fazendo pasta de dente de elefante! A gente ama pasta de dente de elefante! Nós montamos uma caça ao tesouro pra você! O quê? Vai ser tão divertido! Vamos em uma caça ao tesouro comigo? Que legal! E como nós começamos? Já autorizei sua entrada, é só começar! Legal! Lá vamos nós! Olha só isso! O laboratório de ciências! Para este experimento, vamos precisar encontrar seis itens na nossa caça ao tesouro. Precisamos encontrar água oxigenada, óculos de proteção, detergente, corante de comida, copos medidores e fermento. Legal! Me ajudam a procurar esses itens? Demais! Vamos lá! Uau! Academia da mente! Nossa! Deve ser pra treinar as nossas mentes! Uau! Olha que demais! Eu vi alguns números aqui! Vamos contar comigo? Legal! Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Nossa! Mas que divertido! Ah! Bom, ainda não vi nenhum dos itens do nosso experimento científico. Hum... Ah! O que é isso? Ah! Tá parecendo até um instrumento musical! Viram quantas cores diferentes? Ah! Vejam, há pequenos itens aqui que podemos encontrar. Ah! Parece uma bexiga, uma bolinha peluda... Uh! Adorei isso aqui! Legal! Água oxigenada! Encontramos o primeiro item para o nosso experimento científico. Água oxigenada ajuda a sarar cortes, mas não podemos deixar isso entrar nos nossos olhos. Então, precisamos encontrar óculos de proteção. Pronto! Muito bem! Achamos o primeiro item! Olhem só isso! Um caça-palavras! Isso é um grande quebra-cabeça com várias palavras misturadas, que também tem outras letras no meio para deixar mais difícil de ver as palavras. Vamos ver se achamos alguma palavra aqui. Temos que procurar bem de perto. Ah! Eu achei uma! Olha! P-E-A-R Pera! Ah! Já estão aprendendo a falar inglês! Alguma outra palavra que pode nos dar uma pista de onde achar os nossos itens? Ah! E essa palavra aqui? Safety! Proteção! de óculos de proteção. Será que tem óculos de proteção em algum lugar? Ah! Vejam! Tem algumas letras aqui embaixo. Ah! Vocês sabem que letra é essa? É a letra M de Mika. E é uma das minhas cores preferidas. A cor... Amarela! Ah! Achamos! Achamos os óculos de proteção. Esses óculos são muito importantes quando fazemos experimentos porque eles protegem nossos olhinhos. Legal! Achamos dois itens. Faltam só quatro. Óculos de proteção e água oxigenada. Legal! Vamos continuar procurando. Nossa! Aqui parece uma quitanda ou até mesmo um mercado. Olha só quanta comida de mentirinha. Que demais! Parece que estão organizadas por cores. Eu vejo verde e laranja e amarelo. Uh! O que é isso aqui? Uma fatia de pepino. Eu amo pepino. Uh! E... uma maçã verde. É uma fruta muito saudável. E um dos meus legumes preferidos. Brócolis! Uh! E uma fatia de tomate. Todas essas comidas são bem saudáveis. É! Frutas e legumes possuem muitos nutrientes e vitaminas e são o que eu chamo de comida pra toda hora. Nos ajudam a crescer. Uh! E o que é isso? Uma pizza! Hum! Hehehe! Ei! Vamos ver se achamos algo que precisamos para o nosso experimento. Nossa! Aqui é tipo um restaurante ou uma lanchonete. Uh! Dá uma licencinha. Vou colocar um ketchup aqui. Hehehe! Hum! Bem saboroso! Será que tem algo aqui dentro? Ah! Encontrei o fermento! Precisamos de fermento no nosso experimento. Quando misturamos fermento com água quente, ele faz as coisas crescerem. Na verdade, precisamos de fermento pra fazer... Pão! Isso mesmo! Ei! Estamos indo muito bem na caça ao tesouro. Vamos guardar isso com as outras coisas e continuar procurando pelos outros itens do nosso experimento. muito bem! Vamos continuar a busca. Legal! Vamos continuar procurando pelos itens do nosso experimento científico. Uau! Tem muita coisa divertida aqui! venham aqui comigo! Ah! Olha só esses blocos grandões! Ah! Vamos ver... O que eu posso fazer? Ok... Ainda não vi mais nenhum item Parece ser bem resistente. Pode ser... Uma cadeira nova! Vou colocar esse aqui... E... Esse... Ou pode ser um trono. Rainha Mika! Ainda não vi mais nenhum item do nosso experimento científico. Hum... Quem sabe tem algo por aqui? Ei! Um bambolê! Olhem só isso! Vocês sabem que forma é essa? Isso mesmo! É um círculo! E é... Da cor... Verde! Vamos ver se consigo rebolar? Vou tentar de novo. Atenção! Preparar! Rebolar! Rebolar! Oh! Foi melhor! Olha, dá pra gente colocar no braço. Como se fosse uma pulseira gigante. E rodar! 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 Hum! 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 Mas olhem só! A gente não precisa disso pro nosso experimento científico. Mas foi divertido! Hum... Ah! Esse jogo é muito legal! Olha! Tem uma roleta... Que diz... Que parte do corpo vai em qual bola? Pé, esquerdo, amarelo. Viram? Pé esquerdo, amarelo. Hum... Pé esquerdo, amarelo. Vamos girar a roleta mais uma vez. Uh! Caiu na mão esquerda verde. Uou! Preciso tentar não cair no chão. Acho que tô caindo. Mas tudo bem, prontinho Venham pra cá Nossa, vocês sabem o que é isso? É o final de um escorregador Será que eu escorrego nele? Tá bom Nossa, parece que ele é bem altão Será que tem alguma coisa lá em cima que podemos usar no nosso experimento científico? Não vejo a hora de fazer a pasta de dente de elefante Aqui diz, somente de meias Isso significa que tenho que tirar o tênis Beleza Ah, dá pra guardar eles aqui Legal, eu vou até o topo e ver se encontro algo pro nosso experimento Vejo vocês lá embaixo Oi Acho que vi algo pro nosso experimento Vejo vocês em breve Vejam o que eu encontrei Detergente Precisamos muito disso pro nosso experimento Tô tão empolgada Obrigada pela ajuda Legal, vou pegar os meus tênis e os outros itens do nosso experimento Pra continuarmos procurando Ainda temos mais dois pra achar Vamos lá Olá Vamos continuar procurando Relógio legal Nossa, olhem só isso Está escrito A R T Art É um espaço de artes Legal Olha só essa folha grande de papel Ah, dá pra colorir algo aqui Uh, olha quantas canetinhas Vou escolher a rocha Que é uma das minhas cores preferidas Legal E aí, o que eu vou desenhar? Uh, já sei Tentem adivinhar o que é É um frasco científico Usamos isso em experimentos científicos Mas até parece outra coisa O que vocês acham? Espera aí, vou dar uma dica Agora vocês já sabem São dois olhos e Um nariz O que mais está faltando? Ah, é A boca Vou desenhar um bocão Com um sorrisão Oi Ah, tem giz de cera também Vou desenhar mais uma coisa Com uma cor diferente Vamos ver É Encontrei o corante de comida Olha Ah, e são minhas duas cores preferidas Roxo e amarelo Estamos cada vez mais próximos De encontrar tudo o que precisamos Pro nosso experimento Falta só mais um item Vamos nessa Nossa Ei, olhem só isso Olá Que abelha legal Nossa Parece que a abelha está medindo alguma coisa Ei, senhora abelha Gostei do seu estilo Roxo e amarelo Minhas duas cores preferidas Ei Parece até que nossos tênis são iguais Copos medidores Era o último item que faltava Pro nosso experimento científico Nós encontramos tudo Vamos voltar pro laboratório? Vamos lá Oi, Trudy Oi, Mika Bem-vinda de volta Obrigada Acho que eu encontrei todos os itens Que preciso pro experimento Ah é? Posso ver? Ah, claro Achei Óculos de proteção Água oxigenada Detergente Corante de comida Fermento E copos medidores Parabéns, Mika Você está pronta para o experimento Nossa, sério? Pode vestir Ah, muito obrigada Um jaleco de laboratório Que demais Divirta-se Obrigada Tô tão empolgada pra fazer esse experimento Nossa, que legal Segurança em primeiro lugar Se vocês farão o experimento em casa Estejam sempre acompanhados de um adulto Vamos fazer... Pasta de dente de elefante Mas lembrem-se Não é pasta de dente de verdade Então não usem nos seus elefantes O primeiro passo é Colocar meia xícara de água oxigenada Aqui nesse copo Legal Vou tomar muito cuidado E encher até a boca Pronto Primeiro passo, feito Depois precisamos do detergente Pronto Um pouquinho de detergente aqui E mexemos bastante Pra garantir que vai ficar tudo bem misturadinho Ok, acho que já deu E agora... Vou adicionar minhas duas cores preferidas Roxo e amarelo Pronto Colocamos no copo Parece que é preto Mas depois que misturarmos tudo Vai ficar roxo E... Amarelo Olha só O amarelo parece laranja Mas quando sair do potinho Vai parecer amarelo Pronto Agora vamos misturar o fermento com um pouco de água quente E já tem um pouco de água quente aqui separada E só precisamos de uma colher de chá Então deixa eu abrir aqui Eu vou pegar uma colher de chá de fermento Certo Prontinho Uma colher de chá Acrescentamos a água E misturamos bastante Tá misturando super bem Pronto E agora colocamos isso no copo E se der certo Veremos a nossa pasta de dente crescer Tá subindo pra boca Nossa Olha que demais Nossa Conseguiram ver as cores? Nossa Parece mesmo pasta de dente A ciência é muito divertida Olha que demais Nossa Ainda não parou Uau Dá pra ver as cores aqui Ah Isso foi tão divertido Ei Obrigada por me ajudarem a encontrar todos os itens para o nosso experimento Vocês foram de grande ajuda Ciência é muito legal E nos divertimos muito hoje, né? Saímos em uma caça ao tesouro Fizemos um caça-palavras Ah E eu desci em um escorregador verde incrível E vimos uma quitanda de mentira E muita arte Fizemos muitas coisas hoje Tudo pelo amor à ciência Bom, esse é o final deste vídeo Se vocês quiserem ver mais os meus vídeos É só vocês procurarem pelo meu nome Ei Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal Vamos soletrar usando os planetas no estilo da ciência? Bora lá M-E-E-K-A-H Mica Obrigada por aprenderem comigo Até a próxima Oi pessoal Sou eu, a Mica E hoje eu estou no Sky Zone Trampoline Park em Anne High, na Califórnia Uuuuh Olha só esses blocos Como eles são legais E levinhos Eles são feitos de espuma E olha Esse aqui é laranja E... Uh Tem um azul ali também E... Eles dizem... Bem-vindos Que demais Eu estou muito animada Porque aqui tem camas elásticas E piscinas de espumas Para a gente pular E eu quero aprender A dar um salto mortal Será que tem alguém aqui Que pode me ajudar a aprender isso? Vamos lá descobrir Oi Eu sou a Mica Oi, eu sou a Priscila Prazer em te conhecer O prazer é todo meu Bem-vinda aos Kaizou Obrigadinha Estou muito feliz de estar aqui Demais Olha, primeiro você precisa Colocar uma pulseira Pra você poder visitar o parque Eu amo pulseiras E de qual cor você vai querer? Ah, deixa eu ver Tem laranja Verde Amarela É uma das minhas cores preferidas Minha também Eu quero essa Legal, eu vou colocar Obrigada Que chique E agora precisamos escolher as meias Tá bom Mas por que eu preciso colocar meias especiais? Essas meias tem a sola emborrachada Pra você não escorregar na cama elástica Ah, que boa ideia Vamos ver Temos meias laranjas E... Uh, meias azuis e pretas E rosas também Acho que eu vou escolher a laranja Eu amo essa cor E meu melhor amigo Bleep Também ama laranja Vou querer essa mesmo Legal, perfeito Obrigadinha E o que trouxe você aqui hoje? Ah, eu quero muito aprender a dar um salto mortal na cama elástica Nossa, legal Nosso amigo Quincy aqui do parque Pode te ensinar a dar um salto mortal Uau, tá bom Vamos encontrar o Quincy Obrigada De nada Uau Olha quantas camas elásticas E vocês estão vendo essa piscina de espuma atrás de mim? Nossa, nunca vi tantas camas elásticas assim Vamos contar elas comigo? Combinado Vamos lá Estão prontos? Uma Duas Três Quatro Cinco Nossa, cinco camas elásticas Hum Onde que o Quincy está? Porque é ele quem vai me ensinar a dar um salto mortal Ai, tô tão animada Mas cadê ele? Será que... Ele está na piscina de espuma Devo pular para descobrir? Então tá bom Uuuu Ah Quincy 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 É onde nós estamos nessa grande zona da espuma É onde nós estamos nessa grande zona da espuma Olha só esses blocos Olha Viram o quadrado? Quando juntamos seis quadrados Nós formamos um cubo E esses cubos E esses cubos são de espuma E são bem moles E macios Então é muito legal e divertido pular em uma piscina de espumas E não se machucar Olha, um cubo laranja Azul E... Preto Mas que divertido Quero muito aprender a dar um salto mortal Onde será que o Quincy está? Talvez ele esteja ali Vem cá, vamos lá olhar Nossa Olha que incrível Mas ainda não consegui encontrar o Quincy Hum Uau Eu sei o que é isso aqui É laranja É redonda E... Também Kika Isso É uma bola de basquete Mas Por que tem uma bola de basquete aqui no parque? Ah Ei Tem uma cesta de basquete E outra cama elástica Eu aposto que pular na cama elástica E arremessar a bola na cesta Deve ser bem mais fácil do que arremessar a bola do chão Ah Eu vou tentar Espera, olha só Uh No três Um Dois Três Ah Eu não acertei Ah Aqui tem mais uma E é amarela E se eu jogar Virada de costas? Um Dois Três Ah 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 Oh 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 Tem outra bola Hum Talvez se eu pular três vezes até a cesta Eu consiga acertar Prontos? Ah Um Dois Três Ah Tem mais uma bola Legal Como eu vou arremessar essa? Hum E se eu der um Pulo Bem alto E rodar Feito um peão Prontos? Um Ah Mesmo assim não acertei Tudo bem Vou continuar procurando Quincy Quero muito aprender a dar um salto mortal Quincy Nada do Quincy Vamos procurar do outro lado? Uou 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 Ai Vocês sabem o que é isso? Isto É uma trave de equilíbrio Ela tem esse nome porque é uma trave E você precisa ter ótimo equilíbrio pra ficar em pé aqui Uh Se você bobear Você cai pra um dos lados Vocês sabiam que há muitos animais que tem ótimo equilíbrio? E costuma ser por causa da... Calda Esquilos tem ótimo equilíbrio por causa das suas caudas fofinhas e gatos Miau Miau E... Cangurus É Cangurus tem caudas bem compridas pra ajudar no equilíbrio e... Eles pulam bem alto Uh Querem pular comigo? Olha, vamos pular ali Uh Uh Uou Uou Mais trampolins Olha quantos tem aqui Uou Nossa Aquele deve ser o Quincy Ele salta muito bem, gente Uou Nossa Você é o Quincy? Eu sou o Quincy Oi, eu sou a Mika É um prazer conhecer você, Mika Como você está? O prazer é todo meu Eu estou me divertindo demais aqui Eu fico feliz de ouvir isso, Mika Eu ouvi falar que você sabe dar saltos mortais E você ouviu certo Ah Então eu quero aprender a dar um salto mortal Você me ensina? Pode deixar que eu ensino Ah, que demais E por onde começamos? Legal, primeiro e antes de tudo precisamos nos aquecer Ah, tá bom É importante aquecer o corpo pra gente não se machucar Exatamente, Mika Legal, e o que a gente faz? Pra começar, olha só, vamos encostar no chão Ah, tá bom É só encostar no chão Isso aí E agora vamos pra esquerda E depois vamos pra direita Tá bom Isso, e com as pernas alongadas vamos fazer polichinelos Isso aí E vamos tentar nos divertir Uau Nossa Uau Nossa, parece que estamos imitando uma estrela do mar, só que no ar Exatamente Uau Ah Uau Legal, eu estou me sentindo bem Estou aquecida e bem alongada Legal, já sentiu que aqueceu? Eu acho que sim Isso aí, então vamos tentar um salto com giro Nossa, um salto com giro Tá bom, prontos? Assim? Isso aí, assim mesmo Legal Legal Ah, agora tem outro salto O que mais eu posso fazer? Bom, já deu uma cambalhota antes? Já Vocês já deram uma cambalhota antes? Legal, vamos dar juntos Você sabe como dar uma cambalhota, Mika? Sei, mas quais são os primeiros passos? Primeiros passos Me ajuda a lembrar Visualize a plataforma Uh, tá bom Visualizei Depois esticamos as mãos Tá bom E caímos Tá bom Então, mãos esticadas E o que eu faço com a cabeça? Encostar o queixo no peito e vira uma bola Ah, encostar o queixo feito uma bola Agora se encolhe E rola E rola feito uma bola Exatamente Lá vou eu Uau É isso aí, Mika Isso foi tão legal Vamos mais uma Mais uma, então Legal, pronto? Prontinho Visualizar Visualizar Encolher a cabeça Encolher a cabeça E rolar feito uma bola Rolar feito bola Nossa Isso foi muito legal Foi muito legal mesmo Mas eu tenho uma perguntinha Tá Consegue fazer isso no ar? Uh, eu nunca tentei antes Quer que eu mostre? Quero, por favor Beleza Primeiro você começa a pular Pra ganhar altura Uau Vai ganhando altura E o próximo passo É encostar o queixo de novo Então depois que ganhar altura Você encosta o queixo no peito E só tentem dar um salto mortal Na companhia de um adulto Nossa, vocês viram isso? Ele deu um mortal pra frente no ar Isso foi incrível Obrigado Como que você pula tão alto? O basquete ajuda, né? Às vezes Dá pra gente inovar e se divertir Saltando sobre a perna Nossa Você é muito bom nisso Ou podemos meditar um pouquinho Uau Isso foi tão legal Mas Quincy Não sei se estou pronta Pra dar um mortal no ar Como você fez Bom, é só continuar treinando Mika Você consegue Entendi Eu preciso me lembrar De pular bem alto Ficar no mesmo lugar Encostar o queixo no peito E ir pra frente Feito uma bola Exatamente É como uma cambalhota Mas você está bem longe do chão Entendi Muito obrigada É claro, Mika Eu vou lembrar de tudo que aprendi E vou treinar bastante E aí um dia Eu vou dar um mortal pra frente Como você, Quincy Eu espero que sim, Mika Muito obrigada, tá? É claro Vou saltar fora, tá? Tá bom Eu também Até mais tarde Uou, uou Nossa Pessoal, foi tão divertido Brincar e pular No Sky Zone Trampoline Park Eu queria muito Aprender a dar um salto mortal E o Quincy Foi um ótimo professor Ele sabe muito de saltos E da cama elástica também Ah, e foi tão divertido Pular na piscina de espuma As espumas eram macias E molinhas E gostosas E, ah São feitas de blocos Como este Espera um pouco Vocês sabem o que diz aqui? Está escrito Mika Sou eu É o meu nome Eu me diverti muito brincando e aprendendo com vocês hoje Se vocês querem ver mais os meus vídeos É só vocês procurarem pelo meu nome Soletra o meu nome comigo Demais M-E-E-K-A-H Mika Até a próxima vez Tchau 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 Tchau